Ora, saludações Netwebáticos, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para a Item Shop para o dia 3 de Fevereiro de 2021. Recebimos então um grande update, ou seja, a utilização massiva, 15.30, trouxe novas áreas, trouxe modificações, trouxe o dia dos namorados, trouxe o novo MTL de Mando e trouxe algumas coisas escondidas. Matrix, possivelmente aqueles bonequinhos que eles usam de terror do Five Nights, Freddy's, vamos ter hoje na Item Shop também, possivelmente já, as skins do NFL, perdão, do NFL, porque temos a Super Bowl já no próximo fim de semana e vamos ter aqui o set com que o Squatting Dog joga. O Squatting Dog é aquele site que vocês procuram para fazer os desafios e que tem agora uma aplicação, portanto vamos ver o que é que esta Item Shop nos trouxe. Portanto, estamos aqui, pacotão, vestiado do Squatting Dog, portanto, e o resto continua cá, então também muito banalice. Pronto, então, Don't Start Now! Oh yeah! Já vou levar a Copyright, mas estou nem aí. Quem está de volta também a Item Shop é o pacote Galaxy, Abatradora Galaxy, o Núcleo, Atacantes Estelares, que estão assim, e também a Voadora Celestial. Portanto, este pacote pode ser adquirido, então, por 4.000 libros, ou com desconto, que agora eu não sei quanto é, ok? Este é um dos pacotes que estava disponível a treiros de um set, que era Rewards de um torneio. Depois também podem comprar cada coisinha separadamente, não é? Portanto, temos aqui muitas coisas, tudo separadamente. Temos também aqui o Batador Estelar, que é basicamente aqui a nossa skin de par nos veículos. Temos aqui o Vira-Viradão. Quando saí este personagem, eu disse, este gajo parece o Burner, que perdeu a espinha ao Batman. E nós temos o Perk no jogo. Aliás, vamos ter tudo as parcerias que Epic Games faz, basicamente, pode trazer tudo ao jogo. Temos também aqui a Vira-Viradão dupla. Nice. E também temos aqui o Glup, que é muito fixe. Portanto, depois, um pacotão do Squatting Dog. Squatting Dog, para quem não sabe, no Twitter, no YouTube, nos telenovels, com a sua aplicação, que foi lançada durante o ano de 2020, vocês podem... Basicamente, é uma imagem que sai todas as semanas, com os novos desafios, e que facilita imenso os desafios. Ele, no principal, tem uma equipa por detrás, é um pro player, e, basicamente, ele é fantástico. E isto é também uma cena, ou uma forma, de trazer itens, que nunca mais apareceram na shop, nunca mais apareceram na shop. Para o jogo, vocês reparem bem neste pacotão. Portanto, temos que dar uma das coisas singularmente para vocês comprarem, mas vamos aqui ao pacotão. Esta skin, do Mr. Mullet, juntamente com o Toca Músicas, vamos só ver aqui nos meus fecheiros, há quanto tempo é que isto não aparecia. Eu não sei se tem aqui a mochila, não tem, mas tem aqui a skin. Esta skin não aparecia, na item shop, há 372 dias. 372 dias, pessoal. Aqui o nosso carango, e acende aqui a imagemira, basicamente, é uma asa delta super fixe, e reativo, da temporada 5, não é? E esta, esta asa delta, não saía na shop, sabem há quanto tempo, sabem? E este é um dos primeiros, primeiros asa deltas lendárias, há 721 dias. God damn it! Ha ha! E depois temos também aqui, o nosso flamingo rosa, que é uma picaneta, que tem o som assim. Então, está bom, sei que estava bugado. E esta picaneta, não sai na loja, há 262 dias. tudo para além, de 200 e tal. E agora este emote, vejam bem este emote, sabem há quanto tempo, é que este emote, não sai, nem temos só, porque é de jazz. Este emote, não sai há 490 dias. 490 dias. Oh, eu nunca fiz isto, mando agora, não é? Obrigado. 490 dias. Pessoal, teve daqui, um set mágico, um set de old school, um set que, só o Squatting Dog utiliza. E ele usa bastante, estes set que já visitaríamos dele, vejo vídeos, etc. Portanto, temos aqui, um grande set, com coisas bastante antigas, que vocês podem comprar, sim ou não, tudo junto. E ele vai ficar aqui, até ao próximo fim de semana, em que começam, então, a ser coisas, espetaculares, não é? Não posso dizer, não posso dizer, mas vão ter que seguir aqui, então, as novidades, aqui no canal, nas minhas redes sociais, subscrever, etc. Temos também aqui, o Sombra Oculta, basicamente, protege uma sombra sinistra. Eu tenho esta skin na versão dark, a Dumbback, portanto, não vou comprar esta, obviamente. Temos aqui também, a especialista, ela beijos, ela beijos, não é? É bonitinha, então, mas, é uma skin, assim, meio, meio fraca. Temos também aqui, o Infernal, esbanho estilo, ok, nada mais. Temos também aqui, o Sotosson, 800 V-Bucks. Temos aqui, o Animandasso, está quente. Vamos ver se ali, um bocadinho do fumo e tal. Depois, temos aqui, o nosso Snake Eyes, que é a personagem, que o diretor criativo, do Fortnite, adora, portanto, temos aqui, com a mochila, e que a mochila, dá para sacar então, esta espada, que se usa como, uma picareta. Portanto, temos toda esta loja, com grande destaque aqui, para os itens, que regressam ao fim, de centenas de dias, regressam então, a item shop, durante 3 dias, e é o vestuário, do Squatting Dog. Portanto, esta é a loja, para o dia 3 de Fevereiro, de 2021, ok? Temos aqui, apoio ao criador, tal, o Network, é, já sabes, tomar a ajudar a mim, e ao canal, e muito obrigado, por assistirem este vídeo, não perco então, uma live stream, que eu possa fazer, vídeos, publicações, portanto, sigam, em todas as redes sociais, ok? Instagram, Twitter, Facebook, e Youtube, e comentem, digam qualquer coisa, não é? Porque, pá, é assim que funciona. Bem, e pronto, agora, vou jogar um bocadinho, não é? Mas, sim senhor, palminhas, com estes packs, de gajos que não são, pro players, não são, icon series, conseguem trazer, itens, que toda a gente quer, e que há boeda de tempo, que não saia, na item shop. Mais uma vez, obrigado por assistirem este vídeo, estou na NetWeb, espero que esteja tudo bem contigo, e com os teus, NetWeb, He's off, arrasa!